Vou falar de outro assunto que também está pendente no Senado Federal e que tem resistências entre técnicos de segurança pública do governo. Esses técnicos têm visto com muita ressalva o avanço do debate sobre o projeto que legaliza jogos de azar no país, a exemplo de bingos, cassinos e jogo do bicho. Para uma parte da ala jurídica do governo, a legalização do bicho e outros jogos semelhantes vai facilitar a atuação do crime organizado, além de prejudicar a população mais pobre pelo risco difícil nesse tipo de aposta. No governo, a proposta em debate no Senado tem o apoio de alguns ministros no Palácio do Planalto e a simpatia do presidente da República, que recentemente declarou que vai sancionar a proposta caso ela seja aprovada pelos senadores. Nessa quarta, como vocês viram aqui no bastidor ICNN, o ministro da Fazenda gravou um vídeo ao lado do relator do projeto, o senador Irajá, em apoio à proposta, sob o argumento de que todos os países da OCDE, praticamente todos os países do G20, mas de 90 países do globo, segundo ele, regulamentaram esses jogos. O relator da matéria, o senador Irajá, acredita que a liberação dos jogos de azar vai acarretar numa arrecadação de 22 bilhões de reais. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e está pronto para ser levado a plenário, mas ainda enfrenta resistências de senadores da oposição. O PL de Jair Bolsonaro já indicou que é contra a proposta. Pedro Venceslau, esse é um assunto que a gente vê uma divisão clara no governo federal. A parte política e econômica querem esse projeto porque avaliam que o Brasil é uma exceção no mundo inteiro, que já tem autorização aos jogos de azar. A área econômica calcula que em médio e longo prazo uma arrecadação aí suplementar de 22 bilhões, mas tem essa preocupação, porque se houver mesmo grupos criminosos tentando lavar dinheiro com essas atividades, como acontece em máfias no mundo inteiro, vai sobrar para o Ministério da Justiça ter que investigar. Esse argumento dos técnicos do governo reforça a narrativa dos evangélicos, que dentro do bloco de oposição, do campo da direita, fazem ali a frente contra essa proposta de legalização. Eles são a peça de resistência, por enquanto. Porque é uma questão que divide, inclusive, o campo da própria direita. Agora, o PL se disse contra o Partido Liberal, como você mesmo adiantou aqui no Bastidores, né, Gustavo? É uma questão que a proposta vem ganhando força e vem ganhando um impulso da classe política que a gente não veio antes, em outros momentos que esse debate aconteceu na cena do Congresso Nacional. Porque essa é uma discussão que vem e volta, dependendo da formação do Parlamento, dos humores políticos do Congresso e também das determinações dos lobbies que atuam dentro do Congresso Nacional. Agora a gente vê, aparentemente, um casamento de posições da área econômica com a área política, de setores do centrão, setores do governo e até uma ala da oposição. Então, esse parecer, essa avaliação dos técnicos do governo, ela distorce um pouco do ritmo que o processo vem ganhando dentro do governo nesse momento. Quando a gente fala sobre combate ao crime organizado, de fato, esse é um questionamento que se faz também entre os políticos, sobretudo, como vai ser essa transição do jogo do bicho, que é onde a gente vê que é o ponto mais frágil dessa proposta, porque o crime organizado ali atua diretamente.